Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. E-commerce latino-americano ganha destaque em 2021. Foto. Divulgação Dino apesar de concentrar os países de terceiro mundo, a América Latina voltou a se destacar em 2021 como um dos principais mercados de comércio eletrônico, com um crescimento de mais de 35% em comparação ao ano precedente, conforme dados do relatório é Marqueter Insider Intelligence. Para 2022, a expectativa é de o crescimento acelerado eleve o patamar a 20,4%, puxado por resultados do Brasil, México e Argentina. Com isso, a região se consolidará como a segunda com maior potencial de crescimento global, logo atrás do Sudeste Asiático, que tem estimativa de alta de 20,6%. Nas duas regiões, o montante de consumidores online vem em um ascendente, na esteira da expansão do acesso da classe média à modalidade digital. As duas zonas contam com o potencial de crescimento dos países emergentes, o que amplia os fatores de sucesso no e-commerce. Todavia, a análise mostra que a penetração do comércio virtual é baixa em ambos os casos. Na América Latina, o percentual é de 6%. A primeira pandemia da era digital é um marco em várias esferas da sociedade, afirma Lohan Félix, CEO da Codefox, empresa que atua com infraestrutura de pagamentos para e-comércios e negócios digitais. Os impactos causados pela pandemia, muitas vezes, se resumem no ditado que se tornou popular. O novo Normaus afirma, em referência a dados de uma pesquisa especial da Serasa Esperinha realizada em fevereiro de 2021. De fato, 73,4% dos pequenos ou médios negócios do Brasil passaram a vender pela internet e 83,1% pretendem continuar com as vendas digitais no pós-pandemia. O e-commerce nunca esteve tão aquecido, já que o novo normal é ter parte do negócio físico também na internet, pontua. Sabendo disso, o movimento da economia digital do último ano pode contribuir com aqueles que estão chegando, e pretendem ter sucesso nas vendas online em 2022, complementa. Neste ponto, de acordo com o CEO, empresas que atuam no digital podem colocar determinados elementos em curso, a fim de ampliar seus resultados. A reportagem organizou as considerações do empresário a seguir. Incluir o PIX como forma de pagamento Félix destaca que 2021 se consolidou como o primeiro ano do PIX, meio de transferência financeira instantânea. Lançado no final de 2020, o modelo se popularizou, e um estudo recente do Bacen, Banco Central do Brasil, revelou um crescimento mensal no uso do serviço de 57,5% na adesão da modalidade por empresas. O número ultrapassa, com sobras, as tradicionais formas de pagamento eletrônico, como TED, DOC e boleto. Para o empresário, alguns elementos tornam o PIX como uma tendência para o e-commerce em 2022. Até a chegada do PIX, o cartão de crédito era a única forma de pagamento online com compensação automática. Diante disso, para ele, as lojas que tiverem o PIX como forma de pagamento no checkout vão colher os frutos por chegarem na frente. O retrospecto indica que a modalidade de pagamentos digitais vai continuar crescendo em valores de transações e usuários únicos comprando com o PIX. Aderir ao KISHBEC, se houve uma palavra relativamente nova que muita gente ouviu em 2021 foi KISHBEC. Em tradução livre, o termo significa dinheiro de volta. Via de regra, o benefício é vinculado a programas e instituições entre as lojas e os consumidores, esclarece Félix. Para ele, este é um benefício interessante para o cliente, ainda que necessite de uma forma mais clara para informá-los sobre como ter acesso ao dinheiro. O KISHBEC é parte dos custos envolvidos com as bandeiras de cartões de crédito que algumas lojas repassam aos clientes. Diferentemente do desconto que o lojista dá sobre as mercadorias detalha. Ele destaca que o recurso não chegou agora, mas 2021 foi o ano em que ele passou a ser oferecido pelo varejo físico e digital. A novidade agora fica por conta do KISHBEC para a loja. Plataformas de pagamentos digitais que operam check-outs de negócios virtuais já oferecem o serviço a vendedores em forma. Com o recurso de KISHBEC progressivo, a loja desconta os custos da operação na plataforma e consegue lucrar acima do valor da venda. Antes, um recurso praticamente exclusivo do usuário final. A tendência para 2022 é privilegiar também os empreendedores em forma de dinheiro de volta por cada venda. Oferecer produtos personalizados. O CEO da CloudFox menciona que os consumidores estão dispostos a pagar até 25,3% a mais por produtos personalizados. 83% do mercado. Uma pesquisa da de Salto Sistemas revela que os consumidores jovens desejam produtos únicos, que remetam seu estilo e originalidade. Seja para consumo próprio ou para presentear alguém, a customização traz o sentimento de exclusividade e pode ser aplicada em vários segmentos. Neste sentido, segundo o especialista, as lojas devem se preparar para a liberdade de criação. A loja deve estar preparada com um check-out que permita ao cliente utilizar sua criatividade no momento da compra. O ideal é optar por uma plataforma de pagamentos que dê liberdade ao consumidor, como seleção de cores, envio de imagens que serão estampadas nos produtos e tamanhos e variantes daquele artigo exclusivo. Para concluir, Félix afirma que o consumidor online é exigente e uma limitação ou dificuldade pode fazê-lo buscar outra solução no concorrente ao abrir uma nova aba do navegador. O mercado de produtos personalizados cresce e segue como tendência garantida para o varejo digital no ano de 2022. Este ano promete acelerar o ritmo do crescimento das vendas virtuais e o momento de começar é agora.